Londres é conhecida por ser uma das cidades mais caras do mundo. Deve ser porque a moeda deles vale basicamente sete vezes a nossa. Mas como bom tem nós os que somos, viemos até aqui para viajar barato e provar para vocês que também é possível. E é claro que uma das paradas do nosso roteiro, para quem está duro aí, é aqui, a London Eye. Uma roda gigante, realmente gigante, tem mais de 150 metros de altura e que cada uma daquelas cabines que estão ali conseguem comportar mais de 15 pessoas. É gigantesco mesmo e tem uma vista super legal aqui para o Rio Tamsa. Obviamente, para você entrar na roda gigante tem um custo até aqui bem salgadinho, mas para quem está aqui do lado de cá consegue observar, sem ter que pagar nada, meu povo. É de graça, né? Olhar não mata, não tira pedaço. Então aqui estamos nós, observando o Rio Tamsa, com vista para a London Eye. E daqui a gente vai para um outro ponto turístico bem famoso aqui da região também. E a menos de 10 minutos de ganhada está o Big Bang, um dos principais cartões postais da cidade e que realmente impressiona pelo seu tamanho e beleza. O Palácio de Buckham é famoso por ser o lar dos reis e rainhas da Inglaterra. E é claro que pela sua grandeza imponente. Além do mais, por aqui é possível ver a troca dos guardas às segundas, quartas, sextas e domingos. No período da manhã, mais ou menos às 11h30. Essa ponte, galera, é de mais de 1.800. Estamos aqui na Tower Bridge, super famosa. E a curiosidade é que ela aqui no meio, ela tem uma divisão, então ela abre bem no meio aqui e eventualmente ela para de circular para passar os barcos que estão aqui, no Rio Tamsa. A Kings Cross Station é a principal estação de trens de todo o Reino Unido. E dessas 12 plataformas que existem por aqui, saem mais de 100 trens todos os dias. Na verdade, 13 plataformas. Pois a famosa plataforma 9 e 3 quartos do filme Harry Potter também está por aqui. Galera, então estamos saindo aqui da região de Chinatown e seguimos andando até a região de Sorro. Está a cerca de 5 minutos de distância, inclusive aqui tem uma churrascaria brasileira. Olha lá, chama Touro, Brazilian Steakhouse. Mas a gente está seguindo o caminho aqui para caminhar por dentro do Sorro, que também é um bairro bem conhecido. E assim, muito da viagem por cidade grande é realmente você bater perna na rua. E eu acho que essa é uma parte bem legal, inclusive, de conhecer a cidade. Você vai andando meio sem rumo, meio sem destino. E vai conhecendo, entrando em lojinhas, entrando nos lugares que você tem interesse. Ou não, também. Vai fazendo pequenas paradas. E é isso aí, a gente está gostando bastante conhecer, viu? Londres está surpreendendo mesmo. A gente fazendo os rolês de graça aqui. Estamos gostando bastante. Chegamos em Candenthal, que é uma região bem alternativa aqui de Londres. Muito legal, vale muito a pena a visita. A gente está beirando aqui um canal. E aqui atrás tem o mercado. Esse aqui, inclusive, era o bairro que morava em M. Winehouse. Daqui a pouco a gente vai lá encontrar a estátua dela. Exato, a gente conseguiu gravar ali como se fosse a estrelinha da M. Winehouse no chão. É, tipo a de Los Angeles. E ainda tem a do David Bowie. Também, é verdade. Que ganhou uma homenagem aqui. Mas a região é muito legal, né? O que me impressionou muito daqui foram as fachadas das lojas. São totalmente diferentes, assim, do comum. Tem a da Vans, com sapato 3D. As lojas, os estúdios de tatuagem. Tem um monte de coisa diferente. Tem grafite, né? É, bem, bem legal. Vale a pena vir conhecer. Tem uma estação de trem, de metrô, que para aqui dentro. A gente veio a pé lá do museu que a gente mostrou pra vocês, o British Museum. 40 minutos de caminhadinha, mas o tempo tá gostoso. Com dinheiro e com menos disposição, pode vir de metrô, né? Sem dúvidas, esse bairro ficou muito conhecido por ser um cenário de um filme da Julia Hogan. Notting Hill tem um charme à parte. Desde os seus cafés mais descolados, até as suas fachadas coloridas, que definitivamente quebram o padrão lombrinho. Não, 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 não. Bom, galera, já estamos prontos aqui na Galeria Nacional de Arte de Londres. E é um dos passeios que mais vale a pena fazer aqui por Londres. Até porque tem vários e vários museus que são gratuitos. Fica só de olho no horário. A gente tá num horário aqui que já tocou a sireninha e tá na hora de ir embora. Mas dá pra aproveitar muito. A gente ficou aqui umas duas horas e meia e tinha muita coisa pra fazer ainda. Então, é isso. Basta se planejar. E outro passeio gratuito também que você pode fazer mais uma vez, outro museu, que é o British Museum que tá aqui atrás da gente. Então, a gente acabou de fazer ele. Ele não tem que pagar nada pra entrar. Mas fica a recomendação aqui pra vocês agendarem o horário pra fazer a entrada um pouco mais rápida. Se bem que é a controvérsia, porque a fila tava bem comprida hoje, mesmo com reserva. Mas dá pra você vir sem reserva também. Então, na parte de trás do museu, você só pega uma fio e aí é pra ordem de chegada. E esse museu do British Museum, ele é um museu que fala basicamente das civilizações. Então, ele divide o museu em várias partes do mundo. E mostra artigos, arte, objetos, enfim, coisas de várias civilizações antigas. Algumas até mais recentes, né? E é um museu muito legal. Se você já ouviu falar do Metropolitan de Nova York, é uma vibe meio parecida, assim. Só que ele é de graça. Nova York custa quase 40 dólares. Então, é uma vibe parecida. Vale a pena vir. Então, a gente já foi no National Gallery, no British Museum e tem muitos outros museus. A gente deixa uma lista completa pra vocês lá no nosso blog de tudo que dá pra fazer de graça, com museus de graça. Mas esse eu acho que é uma passada que vale a pena, porque tem muito artigo original, muito, muito antigo. Então, fica a dica pra vocês aí também, conseguiria vir pra Londres fazer mais um passeio sem graça nada. E outra coisa que você pode fazer também no seu roteiro aqui por Londres, pra não entrar pro Serasa, é vir em algum parque fazer um piquenique. A gente aproveitou que a gente tinha o resto de uns amendoins aqui, a gente tá comendo no parque. É uma delícia fazer isso, faz muito parte também da cultura local. A galera vem muito pra essas áreas externas, principalmente no verão, pra conseguir aproveitar um pouquinho do clima. Então, escolhe um parque aí, com certeza vai ter algum perto de você. Aqui em Londres são mais de 3 mil opções. Então, vai ter algum parque, uma praça grande aí pra você poder vir montar o seu piquenique e curtir um diazão do sol, ou não. Sim. Aqui em Londres. Nossa. Tô chocada. Absurdo. Eu tive que virar uma reação real porque eu fiquei chocado, real. Não tem uma sentia dentro da igreja. Tem um mercado dentro da igreja. Meu Deus. E é isso, a gente tá dentro da igreja. Aqui a gente tá no altar da igreja. Aí a gente olha... A gente achou um lugar pra comer ali dentro do confessionário que era da igreja e... E aí você olha pro saguão da igreja e virou um grande... Sei lá, uma praça de alimentação muito chique, gourmet, assim. Aqui são os dois andares de comida, tanto aqui no térreo quanto no primeiro andar. E o subsolo é onde tem os coquetéis. É, que é a cripta da igreja. A gente vai lá mostrar pra vocês. A gente vai dar uma volta. Cara, muito, muito legal. A gente tá... Vendo as indicações da nossa amiga, né? Dos nossos amigos que moram aqui em Londres. E tá valendo muito a pena. Tô sendo muito bom pela primeira vez. A gente não teve como deixar do roteiro. Não, e foi impactante, assim. Porque você entra, dá um... Bem diferente. Nossa, é incrível. A gente vai mostrar pra vocês. Mano, a gente simplesmente desceu as escadas. A gente ia parar na cripta da igreja. E aí tem um bar. Tem as mesinhas aqui que a galera tá comendo. Olha isso. Que surreal. Ah, eles são separados aqui, ó. Tô tentando entender. Aqui é a parte de sushi. Meu, que lugar incrível. Ó, tem uma cervejaria aqui também. E o bar também. Aqui tem outro bar. Ó a cervejaria aqui do lado. Gente, que lugar inesperadamente incrível. É animal. Londres tá surpreendendo muito a gente. Tem de tudo aqui. Tem. Nossa, é muito legal. Além de muito... Nova York. A gente via de tudo, tudo. É, Nova York tem muito essa vibe. Mas aqui eu tô achando uma Nova York melhorada. Aqui também é um mercado. E aí vende de tudo um pouco. Um pouco de comidas. Roupinhas. Tem de tudo um pouco. E a vibe é bem legal também aqui dessa região. A gente vai passear com vocês aqui um pouquinho. Dar uma volta. Pra vocês verem como que é. O Convent Garden é uma outra opção de mercado pra passear aqui na cidade. E no site do mercado é possível ver um calendário com todos os eventos que vão acontecer por aqui. Na sua passagem por aqui não deixe de visitar a Fortune Amazon. Que é uma loja de departamento onde a realeza faz compras. Uma instituição londrina famosa por seus chás e cestas de piquenique luxuosas. Essa loja é imperdível e a gente amou cada segundo que a gente passou lá dentro. A loja de degustação de graça de sorvete não dá. Cala a boca. Mentira. O que foi amor? Achamos aqui. Degustação. Uma amostrinha de sorvete. Se tão dando de graça a gente tá dentro. E aí? Sorvete mais mentudo que eu já comi na minha vida. Valeu a pena? Eu tô apaixonado por sorvete de menta. É que foi muita sorte. Então tá fazendo uma amostrinha aqui e o sorvete favorito dele é chocomenta. Chocolate com menta. Olha o tamanho. A gente veio de lá de cima e a gente veio correndo aqui pegar. A gente tava paqueirando sorvete desde a rua. Vou colocar o boné pra ver se eu consigo entrar na rua de novo. E como o desafio bom é desafio cumprido, aqui tá na tela os gastos que a gente teve pra ficar uma semana em Londres. Gastamos em torno de 55 libras de mercado. Não tivemos nenhum gasto com hospedagem e isso a gente vai contar pra vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal. E esse valor que tá aí na tela é o valor que a gente gastou pra consumir coisas na rua. Conta pra gente o que você achou aqui nos comentários. E aí galera, gostaram desse vídeo? Já entenderam como que faz pra economizar viajando aqui pra Londres? Inclusive, a gente gostou tanto dessa cidade que resolvemos fazer um guia completo de roteiro de até 4 dias em Londres pra você vir até aqui sem passar estresse. Com direito a instruções de transporte, informações sobre os aeroportos, alimentação e até mesmo roteiro separado por dias personalizado pra você navegar pelo Google Maps. E lembrando que membros aqui do canal tem um desconto extra especial. Ainda não é membro? Clica aqui embaixo e se inscreva!